Tá difícil aceitar E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante eu dá porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante eu dá porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante eu dá porta pra fora Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem, acontece de novo Não precisa insistir, eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante eu dá porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante eu dá porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante eu dá porta pra fora Não, não chora, não, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante eu dá porta pra fora Não, não implora